A gente ficou lá, meu filho. Ai, eu vou chorar. Ai, gente. É estranho, sabe? Pensar que meu filho tá crescendo. Ele ficou sem eu. Ele chorou, cara. Pra gente fazer uma parceria, fazer alguma coisa do tipo, pra tá fazendo a divulgação do curso com vocês, sabe? Gente, Mariana tá tão inteligente. Faleci pra você. Toma banho, Mariana. Vai banhar. E ela já corre pra banheiro. Toma banho, filha. Eu tenho um ódio tão grande de perguntar pros outros. Ai, eu fui tentar coisa quando eu vou no mercado. Ai, que delícia, gente. Casa só pra mim. Nossa. Tinha que fazer essas coisas mais ou menos. Não é ruim não, é bom. É diferente, exótica. Graça e paz. O Miguel é de Mariana. Quem é vivo sempre aparece e está de volta. Ei, o Miguel tá mostrando que ele e a Mariana tá de touca. Vamos? Tô pronta aqui agora pra levar o Miguel pra escola. E... Mãe, mas eu não vou levar o Miguel no Ico. Assim? Vai sim. Vai. Mãe, quer pra morrer. Quer levar? Quer. Então guarda esse pão. Você não vai comer mais? Mariana tá fugindo. Então vamos lá levar o Miguel na escola agora. É, mamãe, vai levar o Miguel no Ico, vai brincar. Eu queria mostrar pro Céu, mas ele nem conseguiu. Eu sempre que eu saio pra levar o Miguel pra escola, eu gosto de deixar a janela aberta. A gente que volta no calorão... Eu volto no calorão tão grande que se eu chegar e as janelas estiverem tudo fechadas, aí fica em casa quente, aí fica um baforão lá em casa. É. Mariana, como é que ela fica quando ela vê que ela vai... Ruar. Quando ela vê que ela vai pra rua... Ai, mãe, eu quero ver pra tu ir pra visitar. Sei, entendeu? Ou você quer ir andando? Quer. Quer? Quer. Então calma. Então, mãe, que eu posso currar. Tá bom, tô. Ai, se eu for um pouco. É o que, Miguel? Não tá fechado, tá aberto. E é isso. Ai, gente, tô aqui rindo do Miguel. Hora que ele chegou aqui, que ele viu o portão aberto, ele... Ihhh! Não tá fechado, tá aberto. Bonjour. Achei engraçado o jeito dele ir. Ficou assim, agora, hein? É moça? Bonjour. É moça, amor. Ele achou que... Que... Ia chegar aqui, ia estar fechado aí de novo, que ele ia ficar livre. Ih, não tem portal. Não. Não, abre, tá aberto. Tá aberto. É. Fechou ou não? Fechou ou não? Não. Vamos ver como vai ser hoje, gente, porque assim, o Miguel de hoje não é o mesmo Miguel de dois meses atrás, quando saiu de férias. Ele é bem mais acostumado, é tranquilo, assim, com essas coisas agora. Naquela época a gente tinha acabado de... De voltar da Espanha, né, então... É a moto. É, é a moto. É, é a moto. Porque eu vou passar igual. Será que o seu nome ainda tá ali? Vamos lá ver? Não. Não tá lá, Miguel. Vamos caçar seu nome agora. Miguel, aqui, ó. Novo lugar. Agora você coloca a sua mochila aí. Tira, coloca aí. É, é. Aqui, ó. Miguel. Coloca aqui a mochilinha. Dá esse pão pra mamãe. Tira a blusa de frio agora. A blusa de frio. A blusa de frio. Aqui. Tá outro. Não, não. Vou cobrar aqui. Aqui. É outra? Isso. Você quer tirar a touca também? Quer. Então... Quer não? Não, é do outro... É no mesmo. Onde tá a mochila aqui, ó. Aqui, ó. E a touca? Você vai ficar de touca? Vai. Vai? É. Então vamos lá na madame agora, né? Sim. A madame foi na moto, não. Tem outra madame. Sim. Gente, deixei ele lá. E ele simplesmente ficou, assim. Foi super tranquilo. Ele quis chorar, quis dar uma resgungadinha. Falou que queria dar beijo na Mariana. Deixei ele dar beijo na Mariana. Depois ele falou assim, chega, vambora. E aí ele ficou, ficou. E na hora que ele viu que lá tinha um móvel de brinquedo. Igual o nosso lá de casa. Ele, ah, e o móvel do brinquedo. E foi. Aí eu fiquei lá na porta conversando com a madame. E não vi ele mais, gente. Não chorou. Ele quis chorar, mas ele não chorou. Expliquei pra elas sobre ir dormir. Adorei a madame nova. Super gentil. Expliquei a elas sobre a questão dele dormir ou não. Enfim. E é isso, gente. Ficou lá meu filho. Ai, eu vou chorar. Ai, gente. É estranho, sabe? Pensar que meu filho tá crescendo. Ele ficou sem eu. Ele chorou, cara. Eu fico feliz porque ele não chorou, sabe? Mas ao mesmo tempo me dá tipo assim, ah, mas por que ele não chorou? Ai, ai. Agora vamos pra casa. São nove horas agora. Mariana acordou às sete. Agora ela vai dormir. Mariana ainda faz duas sonecas longas, gente. Muito bom isso. Aí ela vai colocar uma para dormir. Adoro. E como eu não preciso passar roupa, eu tô tranquila agora. Nossa, nem acredito que eu tô falando isso. Eu sou tranquila. Antes de sair eu já estendi as camas. Já fui organizando algumas coisas assim. E agora tô tranquila. Daí, gente, a hora que eu acordei hoje, eu já li a Bíblia. Só que a hora que eu comecei a fazer minhas anotações, que eu gosto de fazer anotações sempre quando eu tô lendo, sabe? Não é todas as vezes que eu me sinto tocada pra anotar as coisas, mas hoje eu senti. E a hora que eu comecei a fazer as crianças acordaram. As crianças acordaram super cedo, eram sete horas. Mas ontem o Miguel deu super cedo também. Mariana, que deu o Tomé, foi dormir super tarde ontem de novo. E aí, eu... E a hora que eu comecei a fazer minhas anotações, eles acordaram e eu não consegui mais fazer. Eu fui arrumar o Miguel pra pra escola, enfim. Aí agora eu tenho que liberar vídeo, vou estudar meu francês, fazer essas coisas assim. Só que é por isso que o primeiro reino do céu e essas outras coisas vão ser acrescentadas, né? Então, agora eu vou ler um pouquinho... Ler um pouquinho não, fazer minhas anotações. Essa palavra eu achei muito interessante. Eu tô lendo Mateus capítulo 10, que fala sobre as missões dos doze discípulos, né? E eu achei muito interessante, que pra mim é como se fosse um manual de sobrevivência ali, né? Como a pessoa de missões, né? Que no caso ali, os doze discípulos, deveriam se portar. Como eles deveriam se comportar. O que eles deveriam fazer, como eles deveriam agir. Eu achei muito interessante. E eu vou fazer umas anotações sobre isso, sobre o que eu entendi. E depois disso, eu vou assistir o vídeo que a Samanta me mandou. Pra eu poder liberar, eu já comecei a assistir, mas eu tava arrumando o lanche das crianças e eu não tava prestando atenção. E como a gente tá nessa primeira semana de trabalho com a Samanta, eu preciso assistir com muita cautela todos os vídeos. Porque se tiver alguma coisa, alguma melhoria, alguma coisa assim pra me apontar pra ela, eu apontar e conseguir explicar pra ela direitinho. Pra ela pegar o meu ritmo, né? De vídeo. Então, eu não vou fazer... Eu vou fazer minha palavra e vou cuidar desse vídeo. E já subir ele, fazer capa e afins. E depois eu vou estudar. Isso tudo eu tenho que fazer desde duas horas. Que é o termo da soneca da Mariana. 9, 10, 11 horas ela vai acordar. Daí a gente vai almoçar. Vamos brincar um pouquinho. Não sei o que a gente vai fazer, porque eu não tenho nada pra fazer. E só tá eu e ela. Na verdade, eu tenho que arrumar meus armários. Eu não existo na prioridade agora. E... Depois vai vir a moça pra poder fazer as unhas. Eu vou fazer a unha dela, ela vai passar a roupa pra mim. Agora eu não sei o que ela vai preferir. Eu vou aproveitar a hora da soneca pra fazer a unha dela. E não sei se ela vai fazer a unha primeiro, passar a roupa depois. Não depende da hora que ela vai chegar aqui em casa. E... Essa moça, inclusive, é a moça que eu quero contratar pra limpar aqui em casa. E ela é uma amiga da família, na verdade, né? Eu fico falando muito, mas eu tenho a impressão que eu não conheço ela direito. Mas ela eu vou contratar pra limpar aqui em casa. E passar as roupas. Eu vou fazer a proposta pra hoje. Quando eu estiver trabalhando, eu quero uma pessoa pra mim uma vez na semana aqui em casa. Fazer pelo menos quatro horinhas. Eu acho que quatro horas aqui em casa dá pra fazer muita coisa. Uma pessoa sozinha, sem criança. Dá pra fazer muita coisa, gente. Eu limpava aquela casa de três andares. Vocês lembram? Em três horas. Então, aqui a pessoa também consegue. Vamos... Vamos ver, né? Como é que vai ser. Se ela vai querer também. Eu vou estudar um pouquinho e aí eu volto pra conversar com vocês. Já, já. A Bíblia, ela é como um manual de sobrevivência. Tá? Eu vou precisar ler de novo pra me concentrar. E chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsar e para curarem toda enfermidade e todo mal. Eu vou estudar um pouquinho. Eu vou fazer um pouquinho. Eu meditei na palavra aqui É engraçado a forma com que eu faço Pra mim entender melhor O que eu tô lendo Eu preciso fazer como se eu estivesse falando pra alguém E é engraçado Mas aí eu faço como se fosse Deus Falando comigo aqui E foi surreal Leir essa palavra Leiam Mateus 10 Mas leiam de coração aberto Eu li e eu quis ver Com Com tempo, com paciência, com clareza E a gente Tira muitos ensinamentos de Mateus 10 E aí depois A hora que foi a hora de orar O Espírito Santo me incomodou pra parar de gravar E eu parei de gravar Eu orei Convidei o Espírito Santo Convidei Deus A abrir as portas da minha casa Pra Deus entrar E cada vez eu quero mais a presença de Deus Eu quero mais intimidade com Ele E eu sei que Ele tá aqui Tô sentindo Pronto Tô aqui Entrei Pode ficar tranquila Que eu já tô aqui Agora a gente vai tomar café da manhã, né? Eu e Ele Nem te perguntei Se eu queria achar Você quer achar Jesus? E eu vou trabalhar agora, né? Porque o dever me chama Queria eu ficar aqui o dia inteiro Imersa na palavra de Deus Mas Ele tá aqui comigo E Ele vai me dar de servimento Agora até pro meu trabalho, gente Colocar A gente tem que colocar Deus Entendam isso A gente precisa Colocar Deus Em tudo que a gente for fazer Na nossa vida Então é trazer Deus pro trabalho É trazer Deus pro carro É trazer Deus pra tudo Tudo que você for fazer Assim Ele fica perto de você Assim Ele fica presente de você O tempo todo Deixa eu trabalhar agora E Eu vou trabalhar amanhã Gente Ó, sim, não pensou, pai? Vocês sabem que meu computador é novo, né? Um ano de um ano que voltou Nossa, eu pensei que tinha estragado Pai da hora Uff Foi eu que assisti o vídeo Aí Comecei a assistir normal Depois quando é fé O trem Bugou aqui Sumiu Começou Nossa Sei nem explicar o que aconteceu aqui Mas agora volta Não, 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 não Olha quem foi que acordou Nossa princesinha acordou Acordou Você quer colher? Pega a colher pra você comer Então Ela já sabe, olha Vamos ver pra onde que ela vai Que? Você já sabe que é hora de sentar pra comer? Ei, mamãe, é hora de sentar pra comer Bom A Mariela acordou Agora é hora do almoço Já esquentei, vou dar só um feijãozinho pra ela Peraí Porque ela ama feijão E Eu faço janta que dá pra gente almoçar, né? E aí eu esquentei um feijãozinho pra dar pra ela Pra ela comer bem Pra soltar o intestinho dela também E sempre que a Mariela come feijão Ela faz cocô muito bem, gente A Mariela é dessas E Daí eu vou dar pra ela um feijãozinho Bem gostoso E eu ainda não tô com fome Como eu Lanchei Agora ainda tô quente Ainda não tô com fome Muito quente, tá filha? E aqui, ó, gente Tava estudando Já trabalhei Tenho que fazer capa do vídeo ainda Tava esperando coisar Mas aí estudei um pouco Vou fazer a capa agora Ainda não tô com fome, né? Como eu falei pra vocês Mas aí eu vou fazer a capa Do vídeo E continuar estudando Eu faço francês, gente Com francês com a Ligia É muito bom Muito bom mesmo Se vocês tiverem interesse Em saber um pouquinho mais Me deixem aqui embaixo Porque eu até comecei A conversar com as meninas Do suporte Pra gente fazer uma parceria Fazer alguma coisa do tipo Pra tá fazendo a divulgação Do curso com vocês, sabe? E se vocês tiverem um pouco Mais de interesse Me deixem aqui embaixo Muito bom Muito bom mesmo O melhor método De ensino de francês Assim que eu já E até hoje Estou aqui E vocês já assistiram O filme que se chama Família Bélière? E é um filme muito lindo E a menina Ela canta uma música em francês Eu vou cantar pra vocês Mes chers parents Je pars Je vous aime Je pars Vous n'aurez plus d'enfant Ce soir Je ne me fui pas Je vous Comprenez bien Je vous Sou fumer Je vous Je vous Gente, Mariana Tá tão inteligente Falei assim Pra ela assim Toma banho, Mariana Vai banhar E ela já correu Pro banheiro Toma banho, filha É? Comer Ela já corre pra mesa Pra sentar na mesa Toma banho Ela já sabe Que é pra ir pro banheiro Você quer entrar aí dentro É Eu tô aqui Gente, eu tava aspirando Aqui a casa E limpando aqui a mesa E eu vou Colocar a taba de passar roupa Aqui agora E vou Dar um banho Na Mariana Depois eu vou Separar as roupas ali Que a Lilian deve tá quase chegando Já devia ter feito isso Separar ali Pra ela começar a passar Mas tô pensando em fazer A unha da Lilian primeiro E depois Ela passar as roupas Porque aí Eu Eu vou poder ficar tranquila Pra cuidar das crianças Depois, entendeu? Enquanto ela passa Mariana Toma banho Tá guardando? Ela tá tirando De um cesto pro outro Toma banho Tá guardando, filha? É? É, mamãe Tô guardando Vai, vamos tomar banho No banheiro Pega um brinquedo Pra levar pro banheiro Escolhe um Vamos Vem Vem tomar banho Vem, Mariana Vem Nananina, não 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 É só um que eu falei Que ela quer trazer o cesto inteiro É Não, senhora Toma banho Agora você brinca Deixa aí Pode deixar aí Depois que você banhar Você vai vir brincar Tá? Tá? Vamos lá. Bom, gente, eu ganhei a Mariana, vai dar duas horas agora, e o meu cunhado, ele disse que vai passar aqui pra ver as crianças, ele disse que vai passar mais ou menos por volta de três horas pra ele passar na escola buscar o Miguel, só que eu acho que ele não vai pegar o Miguel na escola, porque ele tá com medo de não chegar a tempo, sabe? De pegar ele, e aí eu tô aqui pensando, gente, eu preciso de alguma coisa de lanche pra esse pôr, o que que eu vou pro mar de lanche? Eu não tenho nenhuma massa pronta, massa fácil de bolo, tem coisa pra fazer pão de cheiro, meu pão de cheiro vai demorar. Será que eu faço um bolo de cenoura rapidão assim, né? Acho que eu vou fazer. Deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Alguém me ligou, deixa eu ver quem foi. Pensei em fazer um bolo de chocolate, que eu não vou ter que ralar cenoura nem nada do tipo. Só que o bolo de chocolate, eu vou fazer o de cenoura mesmo. Sabe por que que eu tô pensando, gente? Eu vou colocar isso aqui, isso aqui, ó, que eu tenho. Entendeu? Porque eu não tenho manteiga. Manteiga. E eu queria colocar a massa pra assar logo. E como eu não tenho manteiga, gente... E aí, como eu não tenho manteiga, eu vou ter que ir no mercado pra comprar. E eu até vou lá depois pra comprar uma nutella e um creme de leite. Mas só depois que eu já tiver o bolo no forno. Antes de colocar o bolo no forno, não dá. Então, vai ter que ser assim. Pesquisar aqui. Como fazer bolo de cenoura? Bolo de cenoura... Calma, vou ver a receita aqui e vou fazer. Acho que são três cenouras. Eu tô pensando mais também porque o meu creme ama bolo de cenoura, gente. Calma, vou ver a receita aqui. E aí, gente, a brilha ficou lá passando as roupas. E eu desci aqui pra comprar agora o negócio pra fazer a cobertura. Meu celular descarregou bem na hora que eu tava gravando pra vocês do bolo. Mas eu fiz lá super rápido. Amei saber que aquele creme lá rala a cenoura daquele jeito. Agora, gente, com a boa, vou fazer bolo de cenoura sempre. Porque a minha preguiça de bolo de cenoura é só ralar a cenoura. Agora não preciso ralar mais. E aí fiz lá rapidinho. E agora vim aqui pra poder comprar. Vou comprar um creme de leite. E vou comprar uma nutella. Fazer uma cobertura de creme de leite de nutella. Cadê a nutella? Eu tenho um ódio tão grande de perguntar pros outros. Ah, você tem tal coisa Quando eu vou no mercado Tem tal coisa, tem isso, tem aquilo Aí virar pra mim e falar assim Ah, normalmente o que tem tá lá Se eu tô perguntando É porque eu não vi, não encontrei Talvez tem E tá em outro lugar e eu não achei Fanta uva Será que tem ela grande? Peraí, gente Foco, o que eu tava falando Aí, acho que não tem creme de leite, gente Vou ter que fazer com leite mesmo Oi, mamãe Como é que foi hoje? Você se comportou bem? Oi, mamãe Comportou bem? Parabéns, então Parabéns, então Gente, são nove e pouco da noite Eu peguei no celular pra mostrar pra vocês As unhas da Lilian Pra mostrar o bolo que eu tinha feito E eu não sei quanto Eu não fiz, não mostrei Porque eu esqueci, não sei Ó o bolo Ficou bem gostoso Bem bonito Ai, gente, eu tô com uma dor De gases mesmo E aí são nove e pouco da noite E não consegui mostrar Mas eu vou deixar pra vocês aqui As fotinhas que eu tirei das unhas dela Eu sou boa, gente Pra fazer unha Não sou ruim, não Tanto é que a Lilian já é minha cliente Desde que ela me descobriu aqui Ela já é minha cliente E aí são nove e pouco agora E o Paulo vai com as crianças Com a Mariana Dar uma voltinha aqui fora Porque ele saiu duas vezes com o Miguel Ele saiu com o Miguel Pra buscar a pizza Que aí a gente pediu pizza A Lilian foi embora Já tava tarde Que ela foi passar as roupas ainda E ainda nem conseguiu passar tudo Aí Ela foi embora Já tava tarde Aí eu Ela ficou Eu não consegui fazer a pé E aí, gente Eu não fiz janta E aí o Paulo saiu com o Miguel Pra buscar a pizza A Mariana ficou com vontade De sair também Ficou no pé dele Pra sair junto Depois ele foi descer Pra levar o lixo E ela grudada nele também E aí É Ele falou que ia tomar banho Ia levar ela Pra dar uma voltinha Com ela E ele vai lá agora Vixe brusinha nela É Mas ele que vai lá agora Miguel, graças a Deus Conseguiu fazer o cocô, gente Que já tava um dia Sem fazer E enjoadinho Sabe o que fazer? Nossa O Paulo saiu com as crianças Ai Que delícia, gente Casa só pra mim Nossa Podia acontecer essas coisas Mais vezes Ser gostoso também De vez em quando Foi só passear Com a Mariana mesmo Gente Fiquei tadinha Às vezes que ele saiu Ela ficou chorando Querendo sair também Aí ele prometeu Que ia sair com ela Então ele cumpriu Eu vou fazer a capa Do meu vídeo aqui Agora Então eu vou fazer rapidão Eu não sei, gente Se eu já cancelo esse vídeo Se eu começo A fazer um outro vídeo Porque Eu não lembro nem O que que eu gravei hoje Demais O que que eu fiz Hoje Mas eu acho que eu não tenho Muito conteúdo Hoje ainda Acho que eu não fiz Muita coisa ainda Então eu tô achando Que eu vou emendar Com a parte da manhã Da manhã De amanhã Estamos aqui Em outro dia Estamos, né Aqui em outro dia Eu tô assim Exausta Não dormi bem de noite Mais uma vez Falando coisa pra vocês Maternal Não tem sido fácil Aqui nos últimos dias Acho que a pior parte É a privação do sono É incrível como eu sinto Assim que Parece que é o inimigo Mesmo Pra me Desestimular Pra me Desestabelecer Tem um outro nome Desequilibrar Mas não é esse não É Porque assim Eu tava, gente Semanas Acordando 6h40 Todo dia E eu acordava 6h40 E ficava fazendo Vários lados Depois que eu Passei a fazer O devocional Fiz alguns dias Depois que parece Que eu fui tocada Assim por Deus Pra compartilhar Os vídeos em tempo real Pra falar mais de Deus Enfim Aparece que Desando E eu não quero Enfraquejar Não quero Enfraquecer Sabe Preciso ser forte Perseverante Não deixar Isso me abalar Mas ontem Eu já senti Tipo assim Opa Sabe Senti no final Da noite Tipo Eu nem ouvi Minha pregação Que o dia Fui corrido Nem ouvi Minha pregação Que eu fui parar Pra refletir Sobre o meu dia Mas Você não Morou Isso Sendo aquilo Aí veio alguma coisa Assim por cima Do que eu tava falando Mas você Viu a palavra Cedo Você se dedicou Você tirou um tempo Pra você Que você Quase nunca tira Um tempo Pra Deus E aí Eu fiquei mais tranquila Mas aí parece que é igual Agora são sete e pouco Sete e vinte e dois E eu ainda não fiz devocional E com a Mariana acordada É um pouco mais difícil Mas vou colocar uma pregação Com uma coisa E agir com a vida Aí gente Eu comecei a falar Eu não terminei O Miguel Acordou de madrugada Chorando muito E Chorando não Ele acordou conversando Eu acordei também Fiquei tentando Entender o que ele tava falando Eu não entendi Mas é tipo Como se ele estivesse fugindo De alguma coisa Sabe E aí ele começou a me chamar Mamãe 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 Eu pensei que eu estivesse sonhando Espera aí Mamãe 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 Aí ele não parou E eu fui lá No quarto E aí ele falou Que a formiga Tá Pra pegar o Miguel Que a formiga Ia pegar o Miguel Ai a formiga Morde bem de formiga Gente Por exemplo Menino criado na Europa Eles é diferenciado Que eu fui criado no Brasil E eu da idade Eu acho que eu já tinha Tinha criado na minha amiga Nossa Quem nunca comeu Bom dia de tanajura A hora que eu peguei nele Quente 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 Muito quente Com febre E aí vai eu Dar remédio pra menina Até que dormo de novo Pai amado Aqui ó Vamos tomar o xaropinho Olha que delícia Gostoso Aqui ó Então toma aqui Galera pra tomar A gente vai ter um caso Ai Gostoso Ela precisa experimentar Primeiro pra ver se é bom Depois ela acaba de chupar Gostoso Sabe quando Na bíblia fala Que você precisa Fazer jejum Que você enfraquece A carne E amadurece O espírito É Eu acho que Esse tempo Que eu tô sentindo Esses últimos dias Deve ser justamente Pra isso Que eu tô Sensível E eu acho que Deus tem grandes coisas Pra Me ensinar Nesses dias Nossa gente Acabou de A gente passou um susto Vocês não tem noção Eu acabei de encontrar Isso aqui no chão Olhem só Eu tô até E aí Eu já corri Peguei do chão Correndo A hora que eu vi Achei estranho Achei estranho Ter achado isso aqui No chão Já corri na hora Peguei E corria acordar o Paulo Acordar o Paulo Perguntar se não é dele Né Porque meu Eu sei que não é E eu falei assim Gente E a Mariana Tava do lado E eu morrendo de medo Achando que era remédio Que a Mariana tinha pegado Como que esse remédio Foi parar lá Sabe Como E eu olhando aqui No negócio que eu tinha Acabado de pegar Da trem de remédio Pra poder ver se Não era dos remédios Que tava ali Mas não tem remédio Ali de comprimido Ali é só remédio Das crianças Nossa E aí A gente ficou Ali pensando No quarto Aí Né Mãe Coloquei ali No frio do Paulo É doce Aí eu pensei Que ia ser um remédio Doce Nem passou na minha cabeça Aí gente Vou mostrar pra vocês O que é É açúcar Tem desses adoçantes Assim ó Mas nada pra vocês Vê gente Parece muito Um comprimidinho Vai dar um freco Oh my love You're such a fragile thing I know And with the winter Comes the ice The snow But I'm here Oh Don't worry about the cold Just yet The trees haven't started to shed Just feel the summer sun Olhem só gente A situação que eu tô saindo E deixando minha casa hoje O Paulo vestiu O Miguel Vestiu a Mariana Gente Já tô aqui na casa da Chile Pra fazer A unha A Chile é mãe da Júlia Eu vim aqui Pra poder fazer a unha Dela Que Mostrando Não vou mostrar não E aí a Chile fez Um cuscuz de arroz Ela falou pra mim experimentar Já falei Já falei pra ela Não sei se eu vou gostar Não Se você não gosta Comida maranhense É comida maranhense Olha Eu não sabia Que era comida maranhense Você viu o que é bom? Que delícia Nossa Que graça Que graça Não sei se é de um sal Eu acho que se tivesse mais sal Tinha ficado Você quer que ovo? Não Sabe que ele deve ser muito bom Com bacon e ovo Você quer que o frito? Não Nossa Mas Eu imaginei que fosse outra coisa Eu tava imaginando arroz Moído Moído Mas Eu tava imaginando Com gosto de arroz Porque eu tava cheirando arroz Cozido Quando ela cozinha muito É ruim não É bom É diferente Exótico E aí gente Gostoso Gostei do cuscuz de arroz Eu vou finalizar com vocês aqui Porque Nem sei o que vai ser o resto do meu dia Mas eu vou começar outro vlog E Espero que vocês tenham gostado Samanta mais uma vez vai fazer milagre aqui nesse vídeo Sei lá O que eu fiz Como tem sido difícil Esses dias lá em casa Mas tá tudo certo também Deus tá abençoando E bora que embora Fica com Deus Um grande beijo E tchau Tchau Tchau